Bom pessoal, aqui é... Hoje nós vamos fazer aqui uma viagenzinha, um tour de quadriciclo no Forte, né, do Garcia Dávila, aqui na Praia do Forte, junto com o quadriciclo da Porto Mar Bahia, uma aventurinha aí de duas horas, mais ou menos, passa duas horas e pouco, passa lá no castelo e depois volta pra cá na entrada da cidade da Praia do Forte, e eu vejo aí a aventura, muito legal, cara, vale a pena andar nessas duas horas por aqui, tá bom? Um forte abraço e espero que vocês vivessem. E ajuda a passar, entendeu? Valeu, valeu o passeio, né, mano? Não, ficou legal Sai, mano E novo! ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí